Oi Elaine, é o meu depoimento sobre o curso Holocet, Holococriação, né? Turma 7. Eu quero te dizer que o seu curso é maravilhoso, você conseguiu sintetizar todo o entendimento sobre a física quântica em aulas simples, ferramentas que você criou fáceis de aplicar e que qualquer pessoa pode utilizar. Isso é muito importante porque as pessoas não precisam ser universitários, não precisam ter uma inteligência fenomenal, não precisam ser físicos para entender a física quântica e a sua prática. Então você está de parabéns. Eu estou amando, está sendo muito útil para mim. Eu tenho várias universidades, sou professora de física, química, biologia, ciências, matemática, tenho mestrado em ciências da educação, com educação no futuro, meu tema que eu fiz. Eu sou cabalista, né? Eu sou judia. Então, apesar de todo o conhecimento que eu tenho, que eu estudo a vida inteira, o seu curso, ele veio trazer uma amplitude na minha consciência, né? Veio trazer um entendimento maior. Porque eu estudava, estudava, mas eu não tinha prática, né? De ferramentas simples como a sua, né? Que você faz, que você ensina. Que são ferramentas que realmente funcionam. Porque ensinam a manipular a energia e as frequências, né? Que a gente se encontra e como mudar, como usar, né? As frequências para alcançar o que a gente quer, materializando ou sentindo ou visualizando, né? Não importa, porque o estado mental, o estado emocional também tem vida, né? Não é só material. Não é só materializando que a gente vê as coisas, né? Então, parabéns pelo seu curso, é maravilhoso. Espero que você continue enviando, convidando a gente para fazer outros cursos. E que esse curso seja para todo mundo, que alcance escolas, crianças, jovens, velhos, pessoas que estão doentes. Principalmente pessoas que não acreditam que a vida pode ser diferente, né? Eu acho que a humanidade inteira vai aprender o seu curso em breve, viu? Então, um beijo, muito obrigada e Shabbat Shalom. Um ótimo final de semana para você. Beijos. Tchau. Tchau.